Com muito carinho, arrepiar os pelinhos do seu carpete. Como é gostoso estar com você a partir de agora. Quatro dedos de pôs no fundo, sendo dividido de dois, dois, nas marcas. Tudo bem com vocês? Eu sou João Bosco. É só pra dizer a vocês que eu vou estar aqui hoje no programa O Imparcial na TV. Meu nome é Marcelo Sirquiz e hoje eu estou aqui no quadro Histórias de Jornalista. Fala com o Ribão e o Boi está contratado. Certo, Ribão, muito obrigada e um ótimo São João. Eu que agradeço a vocês e desejo um grande São João para toda a família do Imparcial.